Acontece que eu tenho 84 anos, uma geração só não aguenta três ditaduras. Não aguenta. Então a gente tem que resistir, porque não pode ser. Não é a história no mundo de um país que tenha vivido três ditaduras numa só geração. Eu ainda estou viva e quero me manter viva, sem ter que aceitar mais uma ditadura. Bom, eu fui presa, meu filho foi preso, meu primo foi preso, minha mãe foi presa. Todo mundo sofreu tudo que eles tinham direito. A mim, inclusive, me prenderam sem nunca provar culpa. Não tem nenhum processo que prove a minha culpa. E eu fiquei quatro meses debaixo da sala de tortura. É de enlouquecer. Até hoje eu não posso ouvir um grito de dor, que eu perco completamente a razão. Eu não quero viver mais isso. Nós temos que resistir. A democracia, por pior que seja, é a melhor das soluções. Então vamos manter a democracia. Não vamos deixar com que ela caia, nem que se ela destitua, para enriquecer mais o poder econômico, que cada vez está mais rico. É para isso? Gente, vamos resistir. O que é isso? Não vai ser golfe! Não vai ser golfe! Vai ser luta! Não vai ser golfe! Não vai ser golfe!